O acordo de cooperação a longo prazo entre o Brasil e a Ucrânia, visando esses objetivos, foi assinado em Brasília, em 21 de novembro de 2003. E meses depois, Roberto Amaral deixaria o Ministério da Ciência e Tecnologia, tendo como superar a fase mais difícil do projeto Ciclone. Mas, ao ser chamado em setembro de 2007 pelo Presidente da República, Lula, para instalar e assumir a direção brasileira da Binacional Alcântara Ciclone Space, quando esta não passava de um simples estatuto e apenas boas intenções, logo percebeu que as maiores dificuldades ainda estavam por vir, na forma de uma continuada interposição de obstáculos de toda sorte que teriam desanimado quem não estivesse movido por um grande ideal, convencido de sua importância para o Brasil e decidido a colocá-lo em pé. O primeiro deles foi a incompreensão burocrática, que naturalmente emperra a máquina administrativa e não percebe a relevância de projetos de infraestrutura e, muito especialmente, de projetos estratégicos. Esse fator foi responsável inicialmente pela atrasa de 14 meses na execução dos levantamentos da cobertura da fauna e flora do local onde se instalaria o novo centro, tempo em que a área permaneceu bloqueada por quilombolas, apesar de aquele procedimento constituir exigência do IBAMA como condição à cessão do período de supressão vegetal, sem o qual nenhuma obra poderia ser executada. A amparar esta interrupção estava eliminada à Justiça Federal, numa aranhão que acatou a ação cautelar impetrada pelo Ministério Público, apoiada no curioso argumento segundo o qual as operações de campo da Alcântara, ciclona e espécie, teriam perturbado seres sobrenaturais conhecidos como encantados, antepassados dos quilombolas que viveriam em rochas na praia e que, de lá, sim, assustados pelo barulho, haviam se retirado para não mais voltar. Somente em 6 de março de 2009, o embargo judicial é levantado em Assembleia Judicial, na qual a ACS, para sair do impasse, se vê na contingência de renunciar ao projeto original e designar-se por instalar-se em área já concedida à Força Aérea e onde este apresentimento constrói o sítio destinado ao seu veículo VLS. Foram necessários outros meses de negociação com o Ministério da Defesa, Além do comprometimento do cronograma à área de 1.290 hectares, originalmente destinada pelo governo brasileiro à ACS, a noroeste do atual sítio, foi reduzida a apenas 462 hectares.